Quando eu mentia pra mim, achava que fazia bem Eu me enganava, fingia, negava, dizia Não amo ninguém, assim eu dizia Pra mim eu dizia, pensando em você E quando eu olhava pra mim, dizia assim estou bem Depois o meu peito doía e eu descobria Preciso de alguém Assim eu dizia Pra mim eu dizia Pensando em você De tanto tentar iludir Com mentiras o meu coração Aprendi que as pessoas só tem que sentir Deixar fluir a emoção Em silêncio vou te descobrir Que não posso assim me enganar É você quem eu quero amar É você quem eu quero amar É você quem eu quero amar Quando eu mentia pra mim É você quem eu quero amar É você quem eu quero amar